A liberdade em todos os seus aspectos, a defender o nosso agro, a nossa indústria, temos boas relações internacionais, até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo, é algo bastante salutar, muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim, para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil, frequentes embaixadas também aqui pelo nosso Brasil, converso com os embaixadores, não tenho o passaporte, está detindo, só estaria o Tarcísio juntamente com o Ronaldo Caiado nessa viagem que ele fez aí a Israel, um país irmão, um país realmente fantástico sobre todos os aspectos, em especial, levando-se em conta a nossa cultura, a nossa tradição e a nossa religião. Então, esse momento aqui é de festa, é de alegria, como a senhora primeira-dama, né, a melhor primeira-dama do Brasil, lógico, sempre diz nos seus eventos que as mulheres têm que entrar na polícia, não por cotas, mas com a vontade de ajudar o seu município, o seu Estado e o seu Brasil. E essa é de filiação que reporta ao ano de 1988, quando me filiei, então, o Partido Democrata Cristão, pela primeira vez, e me elegi vereador. E depois, estou para a Câmara, sete mandatos, e depois, vocês sabem o resto da história. Então, deixamos a nossa marca em função dos ministros que eu estive ao meu lado. Todos receberam ministérios de porteira fechada e eu, de vez em quando, visitava um outro, apresentando sugestões e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a sugestão que eu ia apresentar, o ministro já estava tomando providência ou já tinha feito aquilo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí, que isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscrever no nosso canal, se não é inscrito, e deixar o seu comentário da cidade de onde você está falando. Fico com Deus e até a próxima!